Olá amigos do canal Monarquia Livre, olha que foto histórica, duque de Ediburgo, príncipe Felipe do Reino Unido reverenciando o imperador Haile Selassie da Etiópia, acompanhado de ninguém menos de sua esposa, a rainha Elizabeth II. Olha como eles eram novinhos, isso foi em 1973. Olha como a rainha era novinha, linda, mas sempre elegante até nos dias de hoje. Aqui o imperador da Etiópia. E você, gostou da foto? Deixe aí seu comentário e siga a gente nas redes sociais.